Oi, tudo bem pessoal? Preparados para mais uma aula de adequação pedagógica de língua portuguesa do nono ano, aula número 13? Bom, eu sou a professora Glaucia e vou lembrá-los de algo muito importante, que é a higienização das mãos. Como vocês estão em casa, podem lavar as mãos com água e sabão e eu vou aproveitar aqui para passar o meu álcool em gel, ok? Todo mundo com as mãos higienizadas, vamos começar então? Os amigos que irão participar com a gente hoje vai ser o Paulo, a Ana, o Júlio e a Laura, ok? Então, toda vez que a gente vai começar a nossa aula, a gente precisa fazer o quê? Vamos ver se vocês lembram. Nós precisamos organizar a nossa rotina. Vamos lá? Então, o que nós iremos fazer? Vamos separar os materiais, jóia? Vamos escrever a data no caderno ou na folha. Iremos fazer uma charadinha, vocês conhecem? Vamos aprender sobre um novo gênero textual, qual será? E iremos também fazer alguns registros. Então, agora será o momento de organizarmos os nossos materiais, vamos lá? Caderno ou folha sulfite, lápis preto ou caneta, borracha e apontador. E o que não pode faltar na nossa aula de língua portuguesa é o alfabeto móvel. Vamos lá? A professora vai repetir com vocês. Caderno ou folha, lápis preto ou caneta, borracha, apontador, alfabeto móvel. Podemos começar então? Então, eu vou pedir para que vocês façam agora o registro no caderno ou na folha. Colocando a data, escrevendo língua portuguesa ou simplesmente LP. Vou dar um momento para vocês. E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Qual a sugestão do Júlio? A Ana está também dizendo alguma coisa. Vamos ver? Ela está com uma outra sugestão. O que acham de fazermos um o que é o que é? O que vocês acham? Boa ideia. Então, vou começar a pensar. Então, olha lá. É uma história curta. O que será que é uma história curta? Nós encontramos em histórias em quadrinhos. Nossa, que legal. Eu adoro gibis. Histórias em quadrinhos. Outra dica. Começa com a letra T e termina com a letra A. Qual será, então, pessoal, o gênero que a gente vai trabalhar hoje? Está fácil. Começa com a letra T e termina com a letra A. Vamos lá. Então, a gente sabe o quê? Que começa com a letra T e termina com a letra A. Ajudou? O que vocês acham? Que letra que vocês sugerem que a gente pergunte aqui se tem? Vamos tentar a letra I? Tem duas letras I. A próxima. Que tal a letra R? Tiri? Já sei. Tirinha. Para fazer o Inhá, o que a gente precisa? Do N e do H. Tirinha. Vocês já ouviram falar? Tem dois personagens aqui famosos. Que nós fazemos tirinhas com eles. Que é o Armandinho e a Mafalda. Então, vamos pensar. A tirinha é um gênero textual, correto? Vocês concordam que é um conteúdo leve e divertido? Então, agora eu vou sugerir a gente, para que a gente possa conhecer um pouquinho mais sobre esse personagem Armandinho. Vamos lá, então, conhecer uma tirinha dele? Lá dizia no começo que, geralmente, uma tirinha pode ter de três a quatro quadrinhos. Tá? Essa tirinha do Armandinho que a professora trouxe, quantos quadrinhos será que vai ter? Dá para a gente perceber ali, ó. Tem um, dois, três. Serão três quadrinhos. Então, a professora vai colocar o primeiro quadrinho e vai ler com vocês. Pode parecer pouco, mas de tijolinho em tijolinho... Olha lá, a amiga do Armandinho está falando para ele. Ele está segurando um tijolinho na mão e ela fez essa fala, ó. Vou repetir. Pode parecer pouco, mas de tijolinho em tijolinho... Vamos para o quadrinho dois. Podemos construir os maiores muros. Aí a gente percebe o quê? Que o Armandinho não está na imagem. Só tem a fala dele. Ele falou o quê? Que muros não, muros não. Terceiro quadrinho. Podemos construir pontes. Ah, vocês compreenderam? A Laura quer falar. Eu não entendi a tirinha, prof. Pode me explicar? Então, vamos pensar. Nessa tirinha, tem uma amiga conversando com o Armandinho sobre o quê? Sobre tijolinhos. Então, ela fala que a gente pode construir com os tijolinhos o quê? Os muros. Ela tem razão. Porque para que serve o muro? O muro serve para quê? Para dividir. Para proteger. Para separar. Vocês concordam? Olha aqui. Na primeira imagem, existe um muro de uma residência. Está separando a parte de dentro da residência, que é a parte privada, né? A parte do dono da casa, do dono do quintal, está separando da rua. Olha ali, tem o muro, a calçada e a rua. Na outra imagem, o que a gente pode ver? Que é um outro muro. Muro do quê? Muro de uma escola, não é mesmo? Olha lá. As crianças pintaram esse muro, esse muro ficou divertido e colorido, mas esse muro tem uma função. Que é do quê? Para proteger as crianças, para que as crianças não vão para a rua, pessoas estranhas entrem, não é? Então, o muro serve para quê? Para dividir, separar. Aí, depois, o Armandinho não concorda. Vocês lembram que ele fala muros? Não. Podemos construir pontes. Olha só, a prof trouxe aqui para vocês duas pontes. Olha que ponte bonita essa daqui, essa primeira, toda iluminada. Quando a gente vê uma ponte, a gente não tem vontade de atravessá-la? De chegar até o outro lado? A ponte é um convite que ela nos faz, né? Vamos atravessar, chegar no outro lado? Ó, as duas pontes têm o mesmo significado. Essa ponte iluminada, para chegar dessa parte mais aqui, onde tem a árvore, até o outro lado ali, onde parece que tem uma casa toda iluminada. E a outra, parece que ela está fazendo o quê? Ela é uma estrada, é uma ponte comprida, que atravessa um rio, né? Ou o mar, não dá para saber. E ela liga uma cidade à outra. Então, a ponte, nesse sentido, o que ela significa? Que a ponte, ela pode ser construída para quê? Para a gente aumentar as possibilidades, conhecer novas coisas. Vocês concordam? Então, para a gente pensar mais um pouquinho, a prof pensou em trazer novamente a tirinha para a gente ler. E vamos ver se vocês conseguem agora compreender melhor o que a tirinha quer nos dizer. Olha lá, de novo. Pode parecer pouco, mas de tijolinho em tijolinho, podemos construir os maiores muros. E o Armandinho responde, Muros não. Podemos construir pontes. Que legal, né? Que bacana! Eu achei essa mensagem incrível. Só que agora eu pensei também, falei assim, o ideal seria trazer uma outra tirinha agora de uma personagem que eu gosto muito. Ela é argentina, essa personagem, que é a Mafalda. A Mafalda, ela tem um jeito, assim, bem humorado e meio assim, parece que é bem inteligente, sabe? De fazer com que a gente pense sobre as coisas que estão acontecendo no nosso mundo. Então, agora a gente vai conhecer a Mafalda. Olha como ela é bonitinha. Vocês já viram a imagem dela? Então, olha lá a tirinha da Mafalda agora. Essa tirinha vai ter quantos quadrinhos? Vamos contar? Um, dois, três, quatro. É uma tirinha maior. O primeiro quadro, olha lá, o primeiro quadrinho eu vou ler com vocês. Olha só. A Mafalda está recebendo na casa dela um amigo. Ele chega na porta da casa e fala, Oi! Ela faz assim, psiu. Fala abaixo, tem um doente em casa. No segundo quadrinho, o amigo pergunta, seu pai está doente? Ela diz, não. Terceiro quadrinho. Então, é sua mãe? Também não. Quarto quadrinho. Não tem nenhuma fala. Eles estão apenas observando num quarto algo deitado na cama. O que será que está deitado na cama ali? O que vocês conseguem perceber? É uma bola? O que será que é? Olhando aqui de pertinho, sabe o que significa? Que na cama está o globo terrestre deitado. O nosso planeta Terra. O que será que a Mafalda quis nos dizer com isso, hein? Então, olha só. O Paulo está me chamando. Deixa eu ver o que o Paulo quer. Oi, Paulo. O planeta Terra está doente? Olha a pergunta do Paulo. Vamos pensar sobre isso? O que vocês acham? Vocês acham que o planeta Terra está doente? Eu vou mostrar algumas imagens. Olha essa imagem. É um rio com muito lixo. Isso não é bacana, né? Isso não é cuidar do meio ambiente. Vocês concordam? Vocês acham que a natureza sofre? O nosso planeta sofre com isso tudo? Outra imagem. Olha só. Árvores cortadas. Desmatamento. Devastação. Dá pra ver que tem fumaça lá atrás. Acho que deve ter empresas, né? Soltando fumaças e poluição. Isso é saudável pro nosso planeta? Isso é cuidar do nosso planeta? O que vocês acham? Eu acho que a Mafalda tem razão. Olha só a Mafalda. A carinha dela triste. Preocupada com o nosso planeta. Ela colocou o que ali, ó? Colocou esse paradrapo, colocou termômetro no planeta que tá doente, tá com remédio ali pra ele. E eu achei essa reflexão bem legal que a Mafalda fez a gente agora fazer. Então, a gente tem que pensar bastante sobre isso, combinado? Agora, a gente vai ler o que? A tirinha novamente, com essa nova reflexão que a Mafalda fez a gente realizar. Vamos lá? O amigo chega na casa dela e diz, oi? Ela fala, psiu! Fala baixo, tem doente em casa. Ele pergunta, seu pai está doente? Ela, não. Então, é sua mãe? Também não. E eles vão até o quarto e observam o quê? O planeta Terra, deitado na cama, doente. Legal? Então, agora vamos fazer uma brincadeira? O jogo da memória. Olha lá. Quem que vocês estão observando? A Mafalda e o Armandinho, não é? Memorizaram. Agora, a professora vai cobrir as imagens. A Mafalda coberta e o Armandinho também. Eu vou dar um tempo para vocês pensarem onde estão os personagens para vocês me responderem. Vou dar um momento. Eu vou dar um tempo. 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 E aí, conseguiram? Vamos junto com a professora aqui, então? Então, a professora vai agora descobrir primeiro a Mafalda. A professora, onde estará a Mafalda? A professora agora vai pedir para que vocês façam o registro. Qual tirinha? Qual tirinha você mais gostou? A do Armandinho, vocês vão fazer um X ou da Mafalda. Vocês podem fazer um desenho do Armandinho ou um desenho da Mafalda, tá bom? Ou podem escrever o Armandinho? Ou podem escrever Armandinho e Mafalda e fazer um X ou sinalizar a tirinha que vocês mais gostaram. Mais um tempinho. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, é com vocês. Vocês escolhem a tirinha de preferência. Agora, eu vou pedir para que vocês façam o seguinte. Vocês agora vão pegar o quê? O alfabeto móvel, tá bom? Para a gente montar a palavra. Que palavra será que a gente vai montar, hein? Tem uma personagem ali. Então, vamos agora pegar a letra D. E, M, F, A, L, A e A de novo. Vou repetir. D, M, F, L, A, A e A. Muito bem. Vamos agora, então, montar a palavra? Então, vocês separaram o alfabeto móvel aí na casa de vocês e a professora separou aqui. Então, a gente vai montar a palavra, uma palavra. O nome é daquela personagem. Qual que é o nome da personagem? Má falda. Vamos, então, com a professora? Montar. Má falda. Começa com que letra? Olha aqui. Porque vai passar tudo aqui para cima. E a gente vai puxando aqui para o meio, ó. Aqui para cá. A escrita da palavra correta. Começa com a letra M. Depois, a letra A fica má. Depois, a letra F. Para ficar Fá, a gente precisa colocar qual outra letra? Má, Fá. A letra A. Má, Fá, U. Mas não é a letra U. É uma letra que faz o som do U. Má, Fá, U. A letra L. Má, Fá, U. Dá. Para fazer o dá, a gente precisa da letra D. E da letra A. Má, Fá, U. Dá. Vocês conseguiram escrever aí a palavra Má, Fá? Vamos, então, prosseguir. Aqui na tela com a professora. Olha lá. Má, Fá, U. A palavra Má, Fá, U. Tem quantas letras? Vamos contar? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete letras. Aqui com a professora de novo. Vamos contar aqui? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete letras. Qual é a letra que começa a palavra Mafalda? A letra M. Olha lá. A letra M é a letra inicial da palavra Mafalda. Aqui na tela com a prof. A letra M é a letra inicial. Vamos agora pensar nas vogais, nas sílabas, desculpe. Vamos pensar agora nas sílabas. Quantas sílabas será que tem a palavra Mafalda? Toda vez que eu abrir a boca vai ser uma sílaba. Então, vamos lá com a professora, olhando para mim. Má, Fá, U, Dá. Três vezes eu abrir a boca. Má, Fá, U, Dá. Três vezes. Então, vamos ali com a prof na tela. Má, Fá, U, Dá. Uma sílaba, duas sílabas, três sílabas. Vamos montar com a professora aqui agora? Olhando com a prof aqui. Má, Má. Outra sílaba. Fá, 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 Dá. Uma, duas, três. Três sílabas. Será que a gente consegue, em cima dessa palavra Mafalda, descobrir outras palavras? O que vocês acham? Olhando na tela com a professora. Eu vou colocar aqui para vocês, a imagem, uma imagem. Essa imagem é do quê? O que vocês acham que é? De uma, de uma fada, não é? Será que conseguimos escrever a palavra fada? Aqui com a professora de novo. Então, aqui nós temos a palavra Mafalda inteira, sem separá-la, né? Sem separar as sílabas. Então, a gente vai fazer aqui, sim. Vamos escrever fada. Fá. Eu vou precisar da letra F. Da letra F, da letra A. Fá, Dá. Da letra D. E da letra A. Fá, Dá. Olha só, da palavra Mafalda, conseguimos, então, construir uma outra palavra, que é a palavra fada. Na tela com a professora, então, a gente precisou utilizar a letra F, a letra A, para fazer Fá, Dá. Para fazer o D e o A, faz Dá. Fá, Dá. E será que a gente consegue, então, pensar em outra palavra? A professora vai voltar aqui, ó. Mafalda. Vamos pensar aqui com a professora. Enquanto isso, eu vou mostrar para vocês uma outra imagem. Olha só. São duas crianças jogando. Que jogo será que é esse? Através da palavra Mafalda, a gente vai descobrir que jogo que é esse. Será que vocês já jogaram? O nome desse jogo é Dama. Então, vamos escrever Dama aqui com a professora. A gente vai precisar, então, do D para fazer Dá. Vou pegar a letra M. E a letra A. Olha só. A gente conseguiu escrever aqui. Dama. Agora, na tela com a prof. Então, a gente precisou utilizar a letra D. Depois, a letra A. A letra M. E a letra A de novo. Então, agora, o que a gente vai fazer? Vamos pensar em uma atividade bem bacana para a gente fazer. Tá bom? Então, agora, a gente vai para uma atividade e eu quero vocês super dedicados. Tá bom? Quero que vocês façam essa atividade pensando bem. Quero ver se vocês conseguem fazer sozinhos. E também, espero que vocês levem para a escola, para a professora ver. Tá bom? O caderno depois ou a folha que vocês estão registrando. É a seguinte atividade. Vamos escrever as palavras que descobrimos? O que vocês acham? Eu acho que essa atividade vocês vão conseguir dar conta. Olha lá. A gente fez o quê? Nós pegamos a palavra Mafalda. E da palavra Mafalda, nós conseguimos construir uma outra palavra. A imagem da palavra está aqui. É a fada. Então, aqui embaixo da fada, vocês vão escrever fada. E a outra imagem é a imagem do jogo da dama. Então, vocês vão escrever dama. Eu vou dar, então, tempo para vocês fazerem essa atividade. Maquiagem. E a segunda imagem. Música Música Vamos lá. 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 Vamos lá.